Ação! 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Everyone will be in, everyone will be in Hey! Anu in the ponder Don't let you go, ma Não, não, não Vamos lá. Amém. 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 A gente não se vê em um outro mundo Ei! E perdoa a gente não se vê em casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E não se conhece aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. A CIDADE NO BRASIL Nós temos tantos... Devemos... Fremiã de Paris. Espereiras! Vamos lá... Não, 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 não. Vamos, vamos lá, meu amor, sorry, agora não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?